E nome, domine, e é o nome, salvo. Você sabia que empreender é para mulher? E nome, domine, e é o nome, salvo. E nome, domine, e é o nome, salvo. E nome, domine, e é o nome, salvo. O nome, domine, e é o nome, salvo. Ó, boa noite, Sábio Zunta, boa noite. Peço-lhes bênçãos para a minha família. Que Deus nos abençoe, Sábio Zunta. Então, hoje nós estamos aí começando o compartilhamento. Que Deus abençoe. aí você tem o seu pedido é o nosso pedido, a sua prece tá bom deixa eu ver quem aqui vai estar conosco hoje hoje aqui ela já preparou vai estar aqui a professora Baldetti Zunta vai estar presente conosco primeiro mistério o segundo mistério vai ser o Flávio Zunta o Flávio Zunta está aqui conosco terceiro mistério vamos aqui para Londrina Alexandre de Ná quarto mistério a Claudinei Gonçalves e o quinto mistério é a Ângela Machado aquele Cambé, Paraná nós somos a equipe a equipe do terço celebramento nesse dia 13 de fevereiro nós vamos estar juntos aqui nessa noite nós vamos estar juntos se Deus quiser e Deus quer então deixa eu ver quem mais está entrando aqui conosco aí você pode pode curtir aqui de Londrina, Paraná Vera, Helena, Fernandes Pinheiro Londrina, Paraná boa noite a todos sua bênção Padrinha que Deus abençoe que Deus abençoe mesmo então vamos fazer já estou aqui já batendo o sino quando for 10 horas nós vamos dar início vamos começar quando for 10 horas vai ser 10 horas deixa eu ver se eu coloco aqui um recadinho deixa eu ver se eu consigo colocar um recadinho aqui deixa eu ver se eu consigo colocar um recadinho da família desse teu né um recadinho já desse terceiro domingo é esse mesmo esse terceiro domingo vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos lá vamos ver esse terceiro domingo Anos venha receber o seu cartão com um pedaço do manto de São José Olá aqui é o Padre Pedrinho missionário nesse terceiro domingo de novembro mês de finado dia 19 às 9 horas e 30 minutos a celebração do Terço Livramento Self você vê votos ouve barulhos tem a impressão de que alguém está lhe observando de alguma energia estranha lâmpadas que se queimam aparelhos que ligam ou desligam portas que se abrem e fecham em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora obesteu você pode confiantemente tomar posse do seu livramento às 11 horas a oração para afastar pensamentos conturbados maus presentimentos pesadeiros com sentimentos de luto ou de perda lugares mal assombrados e o rito de renúncia ao demônio e seus anjos com a entrega do cartão com o pedaço do manto sagrado de São José e às 15 horas a impactante poderosa novena de Nossa Senhora do Desteu você também pode tranquilo e seguramente tomar posse da mística de Nossa Senhora do Desteu nesse dia 19 terceiro domingo de novembro aqui em Santa Fé Paraná esse manto esse manto você vai receber esse cartão e o cartão poxa vida eu tinha um aqui e uma pessoa pediu para levar o cartão acabei passando para a pessoa então vai ser um cartão para você colocar no meio dos seus documentos você colocar no meio dos seus documentos esse cartão então nós vamos estar celebrando nesse terceiro domingo deixa eu ver quem mais está chegando aqui deixa eu ver quem mais está chegando aqui está aqui a Silvana Viraldi é isso coloque a cidade coloque o estado é isso coloque a sua cidade o estado vamos então a Silvana Viraldi sua bem eu sou padre e boa noite a todos estão fazendo estão fazendo essa caminhada de nove dias para oferecer o domingo né por Aninha Ferreira boa noite padre a sua benção que Deus abençoe a ministra Ulira Ferreira da Rocha boa noite patebrinho tudo bem o senhor a sua benção que Deus abençoe tá bom a Claudineia Gonçalves da Silva boa noite patebrinho a sua benção que Deus abençoe Claudineia Claudineia daqui porque vai estar ajudando o terço também professora Valníbia pra Bet boa noite padre a sua benção que Deus abençoe professora Valníbia que Deus abençoe isso então o pessoal tá chegando né tá chegando já pra participar do terço de Bramengo daqui três minutinhas vamos começar viu três minutinhas vão começar só um minutinho só eu vou vou colocar vamos ouvir mais uma vez esse convite aqui é pro terceiro domingo ou na próxima domingo nós vamos celebrar aí o terceiro domingo que vai se entregue um cartão um pedacinho do manto de São José o manto é esse é uma pessoa fazendo a figura de São José e ele passou ele entrou com esse manto pegando toda a igreja pegando toda a igreja e nós tiramos foi do foi do encerramento da Semana Nacional da Família foi no dia 20 de agosto então nós tiramos um pedacinho desse manto então fizemos um cartãozinho com o São José dormindo e nós vamos entregar para você venha receber o seu cartão com o pedaço do manto de São José olá aqui é o padre Pedrinho missionário nesse terceiro domingo de novembro mês de finado dia 19 às 9 horas e 30 minutos a celebração do terço livramento selfie você vê vultos ouve barulhos tem a impressão de que alguém está lhe observando de alguma energia estranha lâmpadas que se queimam aparelhos que ligam ou desligam portas que se abrem e fecham em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora obesteu você pode confiantemente tomar posse do seu livramento às 11 horas a oração para afastar pensamentos conturbados maus presentimentos pesadeiros com sentimentos de luto ou de perda lugares mal assombrados e o rito de renúncia ao demônio e seus anjos com a entrega do cartão com o pedaço do manto sagrado de São José e às 15 horas a impactante poderosa novena de Nossa Senhora do Desteu você também pode tranquilo e seguramente tomar posse da mística de Nossa Senhora deste neste dia 19 terceiro domingo de novembro aqui em Santa Fé Paraná nesse terceiro domingo aí já tá batendo o sino então nós vamos dar início Maria do Carmo Guimarães Muro uma noite patrinha sua bênção que Deus abençoe orações para deixa eu ver Carmo acho que deve ser Maria do Carmo Santana e Carla Tenentes isso então nós vamos colocar em todas essas intenções vamos começar o terceiro domingo vamos dar início já em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre seja louvado seja bem-vindo seja bem-vinda para participar da maior celebração online em nome do Senhor Jesus assim diz o Senhor Jesus se dois de vocês na terra receberem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estou aí no meio deles isso é Mateus capítulo 18 versículo 19 a Deus coloque um copo com água aqui do lado do seu aparelho coloque uma peça de roupa fotos documentos imagens textos etc aqui do lado do seu aparelho e no final do seu arranque você vai você pode aspergir tranquilamente com esta água dentro isso você vai benzer essa água e você vai tomar que seja também o remédio que você precisa agora e os objetos podem aspergir a sua casa a empresa onde desejar tá bom você pode jogar essa água onde você desejar então o pessoal aqui se aproximando o pessoal se aproximando que bom que você tá chegando aqui Maria Inês Escócio Menoli boa noite Padre Inês sua benção que Deus abençoe agora eu vi direito viu Maria do Carmo Guimarães Mouros são orações pra Maria do Carmo Santana e Carla Pernambis que bom nós estamos numa equipe boa aqui participando desse texto em Bramengo participando estão fazendo uma novena e é claro que você pode bonificamente agora anunciar o nome do Senhor Jesus compartilhando ou enviando esse link para os seus amigos e amigas e assim se tornando mensageiro mensageira do nome do Senhor Jesus e merecedor de uma recompensa o que você está precisando qual é o milagre que você está pensando para desejar agora é o seu livramento e mande mande para os seus amigos e amigas e eles recebendo uma cura recebendo milagre você se torna merecedor também dessa cura desse milagre então mande esse link mande esse link para os seus amigos para as suas amigas pode ser que aqui eles não venham mas não tem que possa ser que encontre amanhã esse link pode ser que nem que eles não tem problema quem está convidando é o nome do Senhor Jesus você está fazendo sua parte de mandar tá bom e você também pode curtir o nome do Senhor Jesus fazer seu like agora no nome do Senhor Jesus e que Deus abençoe você tá bom você que está mandando esse link para os seus amigos e amigas você que está curtindo que Deus abençoe você então faça isso tá bom mande mande esse link para os seus amigos mande mande para os seus amigos e se recebiam a graça você se torna merecedor dessa graça também e nome do nome do dia o nome salvo e o trecho do versículo que eu escolhi para hoje é o versículo que eu escolhi para hoje é o versículo dezessete do capítulo dezesseis de março março dezesseis dezessete assim diz o Senhor os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem em meu nome são mesmas em meu nome expulsarão demônios em meu nome falarão novas línguas e se pegarem copos ou beberem algum veneno nada sofrerão em meu nome colocarão as mãos sobre os infernos e esses ficarão curados e ficarão curados isso está em março dezesseis assim você vê o poder que tem o nome do Senhor Jesus você que está aqui comigo você acredita no poder do nome do Senhor Jesus eu acredito eu acredito você acredita eu acredito eu acredito muito no poder então você pode se livrar desse mal agora só acreditar no nome do Senhor Jesus tá bom só acreditar no poder do nome do Senhor Jesus o mandato que o Senhor Jesus deu aos seus apóstolos destina-se a todos nós agora em seu nome os apóstolos eu sei eu tornamos-nos cheios de poder porta-bora do Senhor Jesus sendo os nossos atos e gestos os mesmos atos e gestos do Senhor Jesus o nome do Senhor Jesus é infinitamente poderoso quem crê no poder do nome do Senhor Jesus pode expulsar demônios fazer milagres curar natural espiritualmente o significado do nome do Senhor Jesus é Deus salva isso mesmo Jesus significa Deus salvo ou Deus salvação o propósito desse nome é declarar o poder de Deus na pessoa do Senhor Jesus na sua vida o nome Jesus é exatamente pessoa o verbo e canal o Emmanuel isto é o Deus o nome ao pronunciar o nome do Senhor Jesus isso é bíblico ao pronunciar ao pronunciar o nome do Senhor Jesus e você acreditando o poder desse nome o Senhor Jesus se faz presente e para Deus tudo é possível como diz ele pensa capítulo 4 versículo 13 tudo é possível aquele que me fortalece o milagre registrado no livro dos atos dos apóstolos no capítulo 3 Pedro e João nos fez através do poder do nome do Senhor Jesus esse poder o Senhor Jesus dá a você e para mim em nome em seu nome você e eu podemos expulsar demônios demônios e podemos impor as mãos e curar os doentes isso é bíblico está em Marcos capítulo 16 versículo 17 e nome domine e é o nome salvo o Silvana responde aqui vai ter o kit de sorteio esse esse domínio nós vamos sortear o kit a professora bonita que Deus abençoe sempre sempre é um sogro né meu sogro Pedro Gabriel hoje seu aniversário seu Pedro que Deus abençoe Deus abençoe mesmo pelo seu aniversário ah então vai ter o kit Silvana então olha é para você que está participando eu vou passar eu coloquei aqui eu coloquei bem aqui o telefone esse telefone é 31423757 é um WhatsApp o código aqui é 44 então é 31423757 e não o código é 44 tudo aqui eu fixei tanto no Facebook no Facebook como no Youtube então você escreve olha eu quero ganhar o kit eu quero ganhar o kit ficar apartado do sorteio do kit o que que vem nesse kit vem uma camisa essa camisa aqui ó duas camisas é isso né Silvana duas camisas desta duas camisas desta tem duas camisas desta vem aqui eu vou deixar longe vem aqui uma imagem vem também uma aspeje e vem o livro o livro do livramento não tem nenhum agora a mostrar pra você e o livro do livramento que mais vem também o texto do livramento vem o texto do livramento aí vem o texto é o aspeje então é só você mandar nesse telefone treinta treinta e um treinta treinta e um eu quero participar do sopeio do kit do treze de livramento tá bom aí eu penso aqui a Silvana respondeu então é só escrever e a Silvana tá dizendo que a imagem que você está é mais bonita do que essa é um empresário recebeu uma graça e ele tá fazendo a doação pra você então nós vamos começar com o treinamento você que tá a primeira vez tá participando com a gente pense o mal apenas o mal qual é o seu mal agora qual é o seu sofrimento agora qual é a sua dor agora vamos fazer o treinamento você pode se livrar desse mal eu acredito no primeiro nome do senhor então pense o mal apenas o mal creio em Deus pai todo poderoso criador do sair da terra em Jesus Cristo seu único filho nosso senhor que foi conseguido proponer o Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre ponso tirado purificado muito sepultado desceu a mansão dos mortos restou no terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus pai todo poderoso donde há de vir agilhar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na emissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna agora você pode virtualmente enviar para o céu esse sim isso as mãos postas dizendo eu creio Senhor Jesus mas aumentai a minha fé isso está em Lucas capítulo 17 versículo 5 eu creio Senhor Jesus mas aumentai a minha fé aí de Neia Neia né boa noite sabe é sua bênção que Deus abençoe então olha eu creio Senhor Jesus abençoar eu creio Senhor Jesus mas aumentai a minha fé isso coloque a mão posta isso me disse a Lira me disse a Lira colocou por ela pelo esposo do Senhor Manuel pelo filho pela filha isso você pode colocar várias mãos postas tá bom é Laurita Silva Oi Padre Lino isso sua bênção que Deus abençoe né a professora Valívia Fabete tá colocando meu neto Pedro Gabriel isso ah é o neto Pedro Gabriel com três mãos postas isso eu creio Senhor Jesus mas aumentai a minha fé isso muito bem ótimo vamos fazer nossa consagração Nossa Senhora vamos lá ó minha Senhora ó minha mãe ó meu interesse toda vossa em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro agora meus olhos meus duvidos minha boca meu coração inteiramente todo o meu ser e como acessou vossa comparado mãe guardai dependendo com um filho propriedade vossa amém agora você pode agradávelmente se imaginar na Basílica Nacional de Aparecida ele diante da imagem milagrosa se deviar simbolicamente a mão com a rosa vou colocar rosa flores para Nossa Senhora Nossa Senhora merece um jardim completo ela merece o maior show de rosas para o Rio isso pode fazer tá bom pode colocando isso vai terá ótimo muito bem colocando todos ótimo a professora Flávio Zunca colocou várias fotos também a Orania Ferreira colocou um jardim completo isso muito bem muito bem e agora vamos invocar o nosso anjo da guarda porém antes de invocarmos o anjo da guarda agora você pode postar aqui o símbolo de um antinho representando o seu anjo da guarda ou do seu filho ou da sua filha da sua casa da sua empresa pode colocar vários anjos da guarda vários pode colocar isso pode colocar é bom e vem o anjo da guarda também da sua casa da sua empresa isso vou cantar todos esses anjos da guarda isso daqui da sua empresa e tudo bem da sua loja ótimo vamos lá então santo anjo do senhor meu irmão do guardador se a ti me confiou atrás de mim sempre me reage guarda me governa me domina glória ao pai ao filho ao espírito santo como era no princípio agora e sempre nossa senhora do besteiro deste raio mal da minha são palitivo rogai a Deus do mundo são paulo sexto rogai a Deus do mundo então nós vamos começar agora nós já vamos começar eu vou já começar com aquele pessoal que vai interagir conosco então vai ser a professora Baldetti Zunca então eu já vou ligar para ela para escolher ok vamos lá deixa eu ligar aqui vamos lá então ligando o nome salve alô é o professora Baldetti boa noite alô é a professora Baldetti está me escutando está muito baixo está muito baixo boa noite boa noite está me escutando deixa eu ver deixa eu ver escuta agora 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 melhorou melhorou sua bênção faz o meu grito que Deus nos abençoe professora Baldetti que Deus nos abençoe mesmo viu amém professora Baldetti vamos começar então o primeiro mistério vamos sim padre sim o primeiro mistério eu gostaria de oferecer para o meu sobrinho que é aqui de Santa Fé sim o Pedro Gabriel hoje ele está fazendo aniversário para que Deus sempre o abençoe para que ele continue sendo sempre um menino muito feliz sim vamos colocar vamos colocar na intenção dele sim vamos colocar na intenção dele tá bom professora Baldetti tá bom então no primeiro mistério contemplamos eu preciso deste mal em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus é claro que eu posso ser é claro que eu posso ser natural e espiritualmente feliz natural e espiritualmente feliz livre deste mal agora livre deste mal agora em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus é claro que eu posso ser natural e espiritualmente feliz natural e espiritualmente feliz livre deste mal agora em nome do Senhor Jesus é claro que eu posso ser natural e espiritualmente feliz natural e espiritualmente feliz livre deste mal agora livre deste mal agora em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus é claro que eu posso ser é claro que eu posso ser natural e espiritualmente feliz natural e espiritualmente feliz livre deste mal agora livre deste mal agora em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus é claro que eu posso ser é claro que eu posso ser natural e espiritualmente feliz natural e espiritualmente feliz livre deste mal agora livre deste mal agora em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus é claro que eu posso ser é claro que eu posso ser natural e espiritualmente feliz natural e espiritualmente feliz livre deste mal agora livre deste mal agora em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus é claro que eu posso ser é claro que eu posso ser natural e espiritualmente feliz natural e espiritualmente feliz livre deste mal agora livre deste mal agora em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus é claro que eu posso ser é claro que eu posso ser é claro que eu posso ser natural e espiritualmente feliz 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 livre deste mal agora livre deste mal agora livre deste mal agora livre deste mal agora em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus é claro que eu posso ser é claro que eu posso ser natural e espiritualmente feliz natural e espiritualmente feliz livre deste mal agora em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus é claro que eu posso ser é claro que eu posso ser natural e espiritualmente feliz natural e espiritualmente feliz livre deste mal agora livre deste mal agora glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio e agora e sempre, amém Nossa Senhora do Vesteu desterrai o mal da minha vida São Padre Filho rogai a Deus por mim São Paulo VI rogai a Deus por mim Professora Baldetti, obrigado, viu? Nós de quem é, Fábio? Estou sempre às suas ordens Obrigado, olha em nome de Jesus agradeço Agora é o professor Agora é o professor Fábio Opa! Boa noite, professor Fábio Boa noite, Fábio Pedrinha Sua benção Que Deus abençoe Tá bom? Que Deus abençoe E se o senhor puder ver aquele curso lá pra mim pro seu irmão pra uma pessoa, eu agradeço, viu? Padre, eu falei com ele ontem Nós estivemos juntos, né? Eu falei com ele e no momento ele está ministrando cursos lá no sul do Paraná lá naquela região Mas aí eu perguntei pra ele se estiver aqui na região algum outro, né? Ministrando o curso ele vai me avisar Então vamos trabalhar juntos e se inscreve em alguma coisa e podemos oferecer a esse jovem É um jovem que quer aprender de trator Ele quer trabalhar com trator O sonho dele é trabalhar com trator Ele vai falar comigo Então aí vai dar certo Vai dar certo, sim Vai dar certo, sim, professor Fábio Professor Fábio, nós vamos agora pro segundo mandamento segundo mistério e nós vamos usar a palavra quero E quando falo que quero estou falando da vontade do desejo estou falando do coração O filósofo Pascal diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece Então vocês que estão você que está aqui também pode virtualmente enviar para o céu esse simples coração mas colocando o seu coração no coração de Jesus Pode colocar o coração de um filho pode colocar o coração de uma filha de um parente de um irmão de uma irmã colocar agora no coração de Jesus entregar entregar para a gente deixar a mão nas mãos de Jesus Então pode fazer isso Vamos então para o segundo mistério professor Fábio Vamos sim No segundo mistério Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus É claro que força alguma jamais pode impedir Jamais pode me impedir natural e espiritualmente de eu querer me livrar desse mal agora. Em nome do Senhor Jesus. É claro que por salvação Jamais pode me impedir natural e espiritualmente de eu querer me livrar desse mal agora. Em nome do Senhor Jesus. É claro que por salvação Jamais pode me impedir natural e espiritualmente de eu querer me livrar desse mal agora. Em nome do Senhor Jesus. É claro que por salvação Jamais pode me impedir natural e espiritualmente de eu querer me livrar desse mal agora. Me livrar desse mal agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É claro que por salvação Jamais pode me impedir Jamais pode me impedir natural e espiritualmente de eu querer natural e espiritualmente de eu querer me livrar desse mal agora. Me livrar desse mal agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É claro que por salvação É claro que por salvação Jamais pode me impedir Jamais pode me impedir natural e espiritualmente de eu querer natural e espiritualmente de eu querer me livrar me livrar desse mal agora. Me livrar desse mal agora. Me livrar desse mal agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É claro que por salvação É claro que por salvação Jamais pode me impedir Jamais pode me impedir Jamais pode me impedir Jamais pode me impedir natural e espiritualmente de eu querer natural e espiritualmente de eu querer me livrar desse mal agora. Me livrar desse mal agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É claro que por salvação É claro que por salvação Jamais pode me impedir Jamais pode me impedir natural e espiritualmente de eu querer natural e espiritualmente de eu querer me livrar desse mal agora. Me livrar desse mal agora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Desteiro Desteirai o mal da minha vida. São Padre Pio Rougai a Deus por mim. São Paulo VI Rougai a Deus por mim. Professor Flávio Nossa Senhora Aparecida Rougai a Deus por mim. Professor Flávio, vamos exalmar Maria pelo neto? Pedro Gabrião. Vamos sim. Meu xará. Vamos sim. Quero chamar a professora Valdete também. Vamos lá então. Pode puxar. Vamos. Ave Maria cheia de graça. Valdete. Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora e na hora e na hora e na hora. Amém. Nossa Senhora do Besteuho. Jesus que Deus abençoe a nossa vida e a vida do Deus. Isso. Nossa Senhora Aparecida. Rogai a Deus por mim. É isso. E do Pedro também. E que Deus abençoe o Pedro Gabriel em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, tá bom. Obrigado, professora Baldetti. Obrigado, professor Prato. Eu que agradeço, viu? Obrigado mesmo. Amém. Então, tá aí, né? Foi a professora Baldetti, Zunta, e o professor Flávio Zunta, que são aqui de Santa Terra. O próximo, nós vamos aqui pra Londrina, que é o Alexandre Vilar, que já tá esperando. Mas, Alexandre, só um momentinho só, se eu espero só um momentinho, né? Vamos agora pro terceiro mistério. E o terceiro mistério, eu gosto de fazer um ato tentencial. Usar esse momento pra pedir perdão a Deus, daquele pecado escondido. Daquele pecado que eu não consigo falar. Às vezes você, como pra mim dizer, você não vai comungar, porque eu não confesso. Ótimo. Mas depois você fala, poxa vida, já que eu não posso comungar, eu vou na missa também. E por fim, ter se é pastor da igreja. Isso não é bom. Não é bom. Então, nós vamos pedir agora, em nome do Senhor Jesus, aquele pecado que você não consegue citá-lo para o padre. Então, você tem um pecado assim, um segredo, um entendimento, algo do qual você não se... você não se perdoa. você guarda dentro de si uma dor, uma mágoa. Sabia que tudo isso dentro de você, esse segredo, essa mágoa, essa dor, você sabia que tudo pode ser a raiz ou a causa desse câncer, dessa depressão, dessa pessoa, dessa Bíblia? Segundo a Bíblia, Deus é fogo, fogo abrasador, fogo purificador. Está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, Hebreus 12, 29. Em nome do Senhor Jesus, você pode, confiantemente, queimar tudo agora. Queimar tudo. Cauterizar tudo. Cauterizar, queimar esse mal, esse pecado. Em nome do Senhor Jesus, queimar essa dor, essa mágoa, esse sentimento, pela raiz. Agora, envia simbolicamente a chama de fogo. O fogo e você pode sentir ardentemente queimando tudo, 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 tudo. Mande, mande, mande essa chama pra queimar o seu, meu, nosso pecado, queimar tudo, tudo. queimar tudo. Queimar tudo. Isso, você pode fazer isso pelo irmão, pela irmã, pelo pai, pela mãe, pelo filho, com a filha, pode fazer isso, tá bom? Pode fazer isso tranquilamente. Isso, olhando aqui o pessoal, mandando as chamas, né? Coisa bonita. Isso, ótimo, né? Que maravilha, ótimo. e você que está acompanhando, olha, você que está acompanhando, mande, mande esse link pros seus amigos em nome de Jesus, mande, mande pros seus amigos, Pra suas amigas, mande. Isso aí, apareceu as chamas, isso, isso aí apareceu a Zamparone, o Naniya Ferreira, várias chamas, isso. Aquele filho, aquele filho que viu Elia Mara Mendes, aquele filho que está revoltado, está passando, isso, mande essa chama em nome de Jesus. Mas estão fazendo uma celebração, uma celebração. Estão celebrando o nome do Senhor Jesus. Mande, mande essa chama, é, pra queimar todos esses pecados da gente. Pode, vai isso, pode. Então, vamos agora, eu vou, Alexandre, eu vou ligar pro senhor. Então, o telefone tocou agora, é o meu que está tocando aqui, viu? Então, ligar, isso, ligando pro Alexandre, isso. Ótimo. Vou ligar pro Alexandre, aqui em Londrina. o Alexandre Bilac, aqui em Londrina, ele vai fazer o terceiro mistério. Então, vou ligar novamente pro Alexandre. Ligar novamente pro Alexandre. Listo. Eu estou chamando. Eu estou chamando. e nome de São Paulo, e nome de São Paulo, que é o nome de São Paulo. E nesse texto, nós vamos dar o cartão, nós vamos dar o cartão, de São José, e o cartão vai ter um pedacinho desse manto, viu? Esse manto, aqui, olha, vai estar no cartão, pedacinho desse manto, que foi utilizado no ensinamento da Semana Nacional da Família, que foi utilizar na semana, o ensinamento da Semana Nacional da Família. Então, estou ligando aqui novamente, ligando aqui pro Alexandre, mais uma vez. e esse. E o nome de São Paulo, direito. Então, vai estar, vai estar por acender esse manto aqui, né? Esse manto, que é o nome de São Paulo. É esse manto aqui, por acender esse manto. Então, você carrega no seu... Vai ser a 9,30. 9,30. Vai de 9. vai ter só, só na parte da manhã. Vai ser entregue. Chamada encaminhada para a caixa postal. Grave seu recado agora. Isso. Então, tá bom. Eu vou, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Silvana, vou ligar pra você, então. Tá bom? Silvana Geraldo. Eu vou ligar pra Silvana. E aí, a Silvana, eu vou fazer junto, então, nesse momento. Tá? Deixa eu ver. Silvana, eu tô ligando pra você. Então, o telefone que toca agora é o mesmo. Viu? Silvana. Então, vamos lá. Silvana, Silvana, eu tô ligando pra Silvana. A Silvana, essa aqui, Silvana, eu vou puxar, viu? chamando a Silvana. Oi, padre. Que Deus abençoe, Silvana. Silvana, então, vai ter o kit, então, né? Quem sabe? Vai ter o kit. duas camisetas, uma linda imagem do nosso Céu do Esferro, o manual, o folder com a bênção, né? Do livramento, e o terço, e o asperge. O asperge também, né? Também. Isso. Então, você que tá participando agora, Silvana, podíamos até pensar em colocar o cartão também, né? Do São José. Também, pode ser colocado o cartão. Isso mesmo, uma boa ideia, padre. Porque a nossa decisão é não mandar o cartão, mas pra você que tá participando aqui, não é, Silvana? Já tá participando do texto. Isso mesmo. Então, você vai vir o cartão também, tá bom? Isso também, só vai ser entregue somente, domingo às 9h30, autorário. Nem a equipe que trabalha vai receber esse cartão, a não ser na quinta-feira à noite. Isso mesmo, padre. Isso mesmo. Uma boa ideia, vamos colocar o cartão também. Isso. Então, vamos fazer o terceiro mistério? Aí, lembrando que no final eu vou fazer um momento do ato tendencial, tá bom? Tá bom, padre. No terceiro mistério de livramento, contemplamos. Eu posso me livrar deste mal. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural, natural e espiritualmente, eu posso, natural e espiritualmente, eu posso, me livrar deste mal agora, me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente, eu posso, natural e espiritualmente, eu posso, me livrar deste mal agora, me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente, eu posso, natural e espiritualmente, eu posso, me livrar deste mal agora, me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente, eu posso, natural e espiritualmente, eu posso, me livrar deste mal agora, me livrar deste mal agora. em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente, eu posso, natural e espiritualmente, eu posso, me livrar deste mal agora, me livrar deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente, natural e espiritualmente, eu posso, me livrar deste mal agora, me livrar deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, 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 é claro que Deus quer, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente, eu posso, natural e espiritualmente, eu posso, me livrar deste mal agora, me livrar deste mal agora, me livrar deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, é claro que Deus quer, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente, eu posso, natural e espiritualmente, eu posso, me livrar deste mal agora, me livrar deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente, eu posso, natural e espiritualmente, eu posso, me livrar deste mal agora, me livrar deste mal agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, nossa Senhora do destino, desterrai o mal da minha vida, são Padre Pio, rogai a Deus por mim, são Paulo VI, rogai a Deus por mim, então vou fazer agora, o ato especial da Santa Missa, tá bom, Silvana? Sim, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os pecados de cada um de nós, e que nos conduza a vida eterna, amém, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, então, tá bom, obrigado Silvana, eu te agradeço, Padre, Deus abençoe o Senhor, e a todos nos presentes, sim, obrigado, e você, se sinta perdoado, em nome de Jesus, eu te provo isso na Bíblia, está em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 19, Deus já perdoou você, agora Deus quer que você se perdeu, tá bom, você se perdeu, porque Deus já perdoou você, nós vamos agora, para o quarto mistério, e esse quarto mistério, deixa eu ver quem é que vai fazer isso conosco, esse quarto mistério, deixa eu ver quem vai fazer isso conosco, deixa eu ver, deixa eu ver quem vai fazer o quarto mistério, deixa eu ver, quem vai fazer o quarto mistério é a Claudineia, Claudineia, estou ligando para você Já estou ligando para a Claudineia Estou ligando para ela Então vamos lá Claudineia Agora estou ligando O nome Dôme e é O nome Isso, é a Claudineia Boa noite, Claudineia Oi, padre, sua bênção Que Deus abençoe Tudo bem, padre? Boa noite Boa noite, tudo bem Claudineia, agora nós vamos fazer o alter, não é isso? Isso mesmo, padre Aí você fala em nome de seu bústico Eu vou lendo aqui O pessoal vai escrevendo os nomes Tá bom? Vai escrevendo os nomes Aí você aqui no YouTube Coloca o nome de alguém Eu coloco o nome E aí eu falo E a Claudineia vai continuando É bom repetir, tá bom? Aqui no YouTube também Você coloca o nome O pessoal já colocou já nomes aqui A pessoa já está colocando nomes aqui Então você coloca o nome Eu vou Eu falo o nome Que você vai colocando aqui Vamos começar então, Claudineia Vamos sim, padre No quarto mistério Contemplamos Você sente, vê Ou ou ouve Se livrar deste mal Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Anderson Graziere e Igor É claro que você pode É claro que você pode E como você achar melhor E como você achar melhor Natural e espiritualmente você sente Natural e espiritualmente você sente Se livrar deste mal agora Se livrar deste mal agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus José Atul É claro que você pode É claro que você pode E como você achar melhor E como você achar melhor Natural e espiritualmente você ouve Natural e espiritualmente você ouve Se livrar deste mal agora Se livrar deste mal agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Soraya Fernandes É claro que você pode É claro que você pode E como você achar melhor E como você achar melhor Natural e espiritualmente você sente Natural e espiritualmente você sente Se livrar deste mal agora Se livrar deste mal agora Se livrar deste mal agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Gustavo É claro que você pode É claro que você pode E como você achar melhor E como você achar melhor natural e espiritualmente você vê se livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que você pode e como você achar melhor natural e espiritualmente você escuta se livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, Eduardo, é claro que você pode e como você achar melhor natural e espiritualmente você sente se livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, José de Nath, é claro que você pode e como você achar melhor natural e espiritualmente você vê natural e espiritualmente você vê se livrar deste mal agora. Se livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Anderson, é claro que você pode e como você achar melhor natural e espiritualmente você escuta natural e espiritualmente você escuta se livrar deste mal agora. Se livrar deste mal agora. em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Magda Elizabeth de São Paulo, é claro que você pode e como você achar melhor natural e espiritualmente você sente natural e espiritualmente você sente se livrar deste mal agora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do desterro, desterrai o mal da minha vida. São Padre Pio, rogai a Deus por mim. São Paulo VI, rogai a Deus por mim. O Claudete, Claudineia, obrigado, viu? Oi, Padre, eu que agradeço, sempre uma alegria participar aqui com todos. Olha, a alegria da gente, viu? Obrigado, tá bom? Que Deus abençoe você, viu, Claudineia? Amém, nós todos. Uma boa noite, Padre. Boa noite, viu? Então, nós fizemos a Claudineia, mas antes de nós conseguirmos, eu gostaria de ler um comentário aqui do Facebook. Eu queria ler um comentário aqui do Facebook. hoje, esse comentário, esse comentário, que Deus abençoe. Boa noite. Eu vejo todo dia, eu nunca vi um apelo tão forte. Assim, não estamos tão bem. Olha, olha um apelo tão forte. Então, olha, obrigado, disse que ela participa de, né? É, por todo dia. E tá aí, eu vi esse apelo tão forte, né? Que coisa bonita. Então, vamos continuar, então. Nós vamos agora para o quinto. Nós vamos para o quinto mandamento. Deixa eu... Quinto mistério. Deixa eu ver quem vai fazer o quinto mistério. É a Ângela Machado. A Ângela Machado. Ela é aqui de... Ela é aqui de Cambé, Paraná. Ângela, tô ligando pra você, viu? Tô ligando pra Ângela. Ela vai fazer o quinto mistério. Que Deus abençoe. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, padre. E o senhor? O senhor tá bem? Tudo bem. Tudo bem. Tô feliz de estar participando aqui de novo. Olha, e é uma alegria, né? Eu não tive condições de começar antes, porque nós estávamos com tantas atividades na paróquia. Vocês sabem, antes que é paro, porém? E, às vezes, a gente vai pra reunião, o pessoal fica nervoso com o padre e fala, olha, tem que terminar logo que eu tenho o terço de hidramento. Aí o pessoal fica nervoso com o padre, né? Mas aí, ó, eu estou aqui. Agora, acabei de ter uma reunião, mas o pessoal... Até o próprio pessoal fala, vai lá pro terço de hidramento. Então, eu agradeço a criança por isso. Não é, Ângela? Ângela, vamos fazer o quinto mistério? Vamos? Sim, padre, vamos fazer com toda alegria, tá bom? Nesse quinto mistério, nós contemplamos. Eu me livro deste mal. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É claro que eu posso ser... É claro que eu posso ser... Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É claro que eu posso ser... É claro que eu posso ser... É claro que eu posso ser... Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É claro que eu posso ser... Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Natural e espiritualmente feliz. Em nome do Senhor Jesus. É claro que eu posso ser... É claro que eu posso ser... Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus. É claro que eu posso ser. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus. É claro que eu posso ser. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus. É claro que eu posso ser. Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Agora. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É claro que eu posso ser. É claro que eu posso ser. Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É claro que eu posso ser. É claro que eu posso ser. Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Agora. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É claro que eu posso ser. É claro que eu posso ser. Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Agora. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e sempre. Amém. Amém. Nossa Senhora do desterro. Desterrai o mal da minha vida. São Padre Pio. Rogai a Deus por mim. São Padre Pio. São Padre Pio. Rogai a Deus por mim. Deus por mim. Ângela, vamos rezar um Pai Nosso. E conforme a Ângela vai rezar no Pai Nosso. Vamos colocando virtualmente o coração. Para que seja feita a vontade de Deus. E não a minha vontade. Nem a nossa vontade. Mas que seja feita a vontade de Deus. Colocando o nosso coração no coração de Jesus. Pode puxar. Aham. Tá certo, Padre. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos veio pedir. E não nos deixeis cair em pecação. Maribai-nos do Mauá. Essa Ave Maria. Angela Maria. Essa Ave Maria. Primeira Ave Maria pelos falecidos. Aí você pode colocar o nome dos falecidos aqui. E não é bom usar pelos nossos falecidos. Pode rezar, Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nossos pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E a segunda Ave Maria vai pra você que curtiu. Você que mandou os links. Com seus amigos e amigas. Você que está ajudando a levar o nome do Senhor Jesus. E aqui também pra nossa equipe, viu, Angela Maria. Vai pra vocês também. Essa Ave Maria. Certo? Sim, tá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nossos pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E essa terceira e última Ave Maria é pra quem mais precisa de uma graça, de uma milagre agora. Mas pra você que está precisando agora de uma milagre. Glória e exame. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nossos pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do despejo. Desperrai o mal da minha vida. São Padre Pio. Rogai a Deus por mim. São Paulo VI. Rogai a Deus por mim. Olha, obrigado, Ângela Maria. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Padre. É uma felicidade sempre estar participando. Deus abençoe vocês todos aí. Amém. Principalmente o Senhor. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado, Senhor. Paz. Essa é a Ângela Maria. Ela é aqui de Cambé, pertinho do Louvina. Está de Cambé, Paraná. É, Ângela Maria. Nós vamos já pro rico da benção. A benção do livramento. Nós vamos benzer esse copo com água. Tá bom? Esse copo com água. Nós vamos benzer roupas que você trouxe. A chave da casa. A chave do carro. Fotos. O sal. O óleo. Nós vamos dar benção do livramento. E essa água você pode expegir aqui onde você está. Tá bom? Para que tenha um livramento. Que seja um remédio para você. Vamos lá, então. A nossa proteção está no poder do nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus e com intercessão do Nosso Senhor do Espírito, abençoai, santificai, especialmente esse filho, esta filha, para que tenha sempre a vossa proteção unipotente, onisciente e presente, livrando ou livrando a partir de agora, natural e espiritualmente, de todo tipo de pensamentos comprovados, das doenças, das energias malignas, dos voos de notúrios e inimigos, das ciladas do inimigo, das percebições, dos mal feitos, dos vícios e desvios, das crises no relacionamento familiar, com a quantidade financeira, das pessoas traiçoeiras, dos perigos do corpo e da alma e também das heranças malditas da nossa árvore genealógica. Abençoai e santificai, ó Deus Pai, também esta água e vamos usar confiança em todos esses objetos. Em nome do Senhor Jesus, que vive reina para sempre antes. Você pode, agradavelmente, em nome do Senhor Jesus, usar essa água do livramento para surgir aqui a casa, o sítio, empresas, plantações, animais, o que você desejar. Ou se não tomar, como vou fazer, que essa água seja o remédio do livramento que tanto você e eu necessitamos. É isso, que seja o meu remédio, seja o seu remédio. E venha curar pela raiz, aqui pela raiz, esse mal. É isso, Pai. Estamos encerrando aqui a nossa celebração virtual em nome do Senhor Jesus. A partir de agora, você pode, buscando sentir o perfume de Nossa Senhora de Estrela em sua inspiração, deixar-se tomar posse, salutarmente, num sono tranquilo, profundo e restaurador. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. A bênção de Deus pelo poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, às vinte e duas horas, estou aqui. Eu chego um pouquinho antes, eu chego dez minutos antes, mas eu estou aqui amanhã às vinte e duas horas. Tá bom? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre esteja louvado. Então, amanhã, amanhã às vinte e duas horas, estou aqui para entrar junto com você. Nós estamos utilizando junto, celebrando junto o poder do nome do Senhor Jesus. Jesus está presente, tá bom? Reze por mim e eu rezo por você. Isso, reze por mim e eu rezo por você. Tá bom? Até amanhã, às vinte e duas horas. Reze por mim e eu rezo por você.